Você tá aqui no canal de cortes do Groselha Talk, se inscreve aí e deixa um like. Eu juro, eu juro, não vou falhar, jaspião, pela liberdade sou jaspião, pela hombridade sou jaspião, eu juro, eu juro, eu juro, não vou falhar, mas jaspião, acaba com ele! Caralho, né? Ai, sente energia, sente energia! Gigante guerreiro, tá ele! O robôzão armado, pá, 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 puta, que caralho, mas é isso, cara! Eu não vou falhar! Aí o cara morre. O que tá acontecendo aqui, mano? Sei lá, mano, é muita energia. Energia, mano. O barato é poderosíssimo, é isso. É agora, isso é o poder, você, você eleva o poder das pessoas, você trouxe a música do Dylan, você, deixou todo mundo aqui frenético. É isso, você viu que foda, você é o jaspião, então, você é o jaspião, encontrou de vida com o Dylan. Sim, mano. Ah, puta, aquele bicho era muito foda! É o gigante guerreiro, mano! Nossa, mano, e ele lutava contra os bichos que pareciam várias minas que eu já fiquei. Caralho, mano, não é aquele o Dylan? Caralho, pareciam. O que? Vixe, se você viu isso. Você quer ver um que era muito foda? Quando ele, quando tinha um monstro gigantão, eu acho que nem esse que você era esse. Guiudai! Guiudai! Não, Guiudai! Guiudai! Guiudai é o bicho mais foda do meu. Guiudai! 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 Eu preciso resgatar esse bicho! É o Guiudai, mano! Caralho, Guiudai! Eu falo essa história, mano. Eu contei essa parada lá no Lapada do Caetato. Eu avisei, Guiudai! Caramba, mano. Você via o cara. Era isso que a gente foi criado, mano. O cara lutava, lutava. PÁ! Matava! Ele for lá e ele destruiu. Matei o vilão! O vilão tava gigante. Aquele bicho casualties. Guiudai! E ressuscitava o filha da puta. E voltava ele fuminante. E aí quando pareceu anti-esperanças... Eu falo assim, o que acontece na vida real está tudo nos desenhos. Está tudo nos desenhos. A mensagem está em todos os lugares. Você acha que acabou? Você acha que você resolveu o problema? Giodai! O bicho foda. Eu queria virar aquele bicho. Caralho. Ele era um ciclope, né? Eu não sei o que ele era, mas eu já peguei uma mina que parecia a ele. Aí o Giodai fazia o inimigo gigante. Aí quando parecia que estava tudo perdido, cara. Porque assim, os caras tem o Giodai. Eu matei o inimigo. Olha lá, eu catei. Olha o Giodai. Catou o Giodai. Olha o Giodai, velho. Olha o Giodai. Olha o Giodai, mano. Cadê a minha câmera aqui? Ele é um ciclope, velho. Acho que põe na câmera do ninja. Vou tentar colocar aqui, ó. Aí, põe na câmera. Aí, esse é o Giodai, guys. Ah, galera. É, coloca o Giodai no... Não vai dar para... Aqui dá, aqui está bom. Foda-se. Mano, é isso. Esse bicho. E você já ficou com alguém semelhante? Já, já. Já ficou alguém semelhante ao Giodai. E não foi uma vez só, não. Mano, e ó... Mano. Quando tudo parecia perdido, que o Giodai ressuscitava o capiroto... O que foi isso? Só falando... O cara ressuscitava o capiroto... Então... A galera faz isso toda hora. Então, aí ressuscitou. Quando tudo parecia perdido, sabe o que os caras faziam? O quê? O cara olhava assim... Tipo, porque fodeu. Fodeu. Você matou o cara do seu tamanho. É. Você está lá, pá, pá, pá. Você se esgou. Você acabou. É isso. Mas você venceu a batalha. O cara está caído. Aí vem um filho da puta do Giodai. É. Um puta de um bicho maléfico. E transforma o cara... Que parece meu filho. É. Vem um... É. E transforma aquele defunto num puta de um guerreiro bárbaro gigante. É. E você já está exausto, você continua pequeno. Quando parece que não tem mais solução, o que acontecia? Gigante guerreiro! Daí, leão! Aí vinha um... Aí saiu um mutante. Eu não sei de onde. Parece um Transformer. Já existia o Transformer. É, já. Saia do vulcão, mano. E vinha um boneco que eles filmavam. Acho que eles colocavam a chroma key na mão e pegavam um boneco e fazia assim, ó. Eu lembro. Eu vinha voando. Vinha um boneco assim, ó. E aí ele pousava. Ai. Aí o Jássico entrava. Aí o cara entrava dentro, né? É. Entrava pelo rabo. Acho que era por baixo. Chum! E ele aparecia na cara do gigante. O Jássico entrava pelo rabo do... Entrava. Entrava. Pelo cu do gigante guerreiro. É, é assim que dá o poder. Senão, senão não liga o robô. Senão o robô não liga. O robô ia ficar parado. Você já entra no cu, já entra rasgando. O cara fica na hora, fala, ó, tá rolando uma treta. Ele já sabe que tá rolando uma treta. Tá rolando uma treta! O quê? Se entra alguma coisa rasgando no seu rabo, você sabe que tem algum problema imediatamente. Não é, Godox, caralho. Paraca, eu vou. Tô falando sério. Porra, isso aí, você... Aí entrava... Porra! Cadê? Quem tem que pegar? O cara já fala, aaaah! Quem que é? Quem que é? Ele vai detonar. É, é assim. Cara, que desenho foda, né, cara? Eu assistia muito. Desenho não. Era um filme. Era uma série. É uma série. É o Netflix atual. Puta, era demais, mano. Tá todos os sinais lá mesmo, cara. Tá tudo lá, né? Tá tudo lá. Você achou que você matou um mal, veio um amigão e... E ressuscitou. E ressuscitou. Veio talarica e ressuscitou. Beijos mil.